Oi Tariq, a churrada é com ele mesmo, Pete Masai, ô bravo Onde chego, amanteado de bico, eu só tava traficando, fazendo minha mãe chorar Agora eu tô cantando, acabou de me pegar, quebrando as casas de show, botando grana no bolso Dá uma casa pra coroa, fica rico muito novo, quando eu era mais novo Edifone, um irmão, que saudade você faz, ver o meu coração, me olha aí de cima E agora eu tô cantando, minha vida tá mudando, a família festejando Final de semana, levo a fiel no choro, escolhe só essa cara, que mais tarde tá no pós A XR é da nova, pra carupar a mais gata, no teatro, o te de dano, posto uma foto Com a bola em cima de mim, com a dança do Tik Tok, vai descendo e sarrando O pentão de Robocop, sabe que onde eu paro, sempre exalo o perfume Malbec, eu te ensino, esses dois são de costume